Bom dia, boa tarde, boa noite mesmo pelo YouTube. Neste vídeo de hoje eu estou aqui na Barra de João Gomes, mostrando o movimento aqui. Encontrei uma turma de evangélicos aqui se divertindo e alivio, cantando seus hinos. E muito bacana. Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo. Então meus perigos, estou aqui na Barragem João Gomes, represa das bolhas, 1º de maio de 2024, o Dia do Trabalhador. Pouquíssima gente se refrescando aqui, mas tem. Mas já está um pouco tarde e eu cheguei agora, mas vou mostrar sempre o movimento aqui na barragem hoje. Depois deram uma pescadinha já, já estão indo embora. Até eu estou tomando banho ali. E lá embaixo do paredão tem bastante gente, né? Já foram embora quase tudo. Está aqui a Barra de João Gomes, neste dia 1º de maio de 2024, aqui em Santana do Panema. Pegou um pouco d'água, né? Através da chuva. Não foi muita. Mas ainda tem muita água. Muita, muita mesmo. Daqui para lá para cima, para onde termina a água, tem aproximadamente 5 quilômetros. Fizeram um barzinho aqui do outro lado lá, a gente vai levantar o drone para mostrar com exclusividade para vocês. O peralicreio que vai soltar a rede agora. Mas chegou um pouco d'água através da chuva. Esteve chovendo bastante, como eu mostrei no Rio de Panema. Chegou água, um pouco d'água. E provavelmente vai chegar mais umas nuvens grossas, outra para o céu azul. Mas está uma beleza aqui na Barra de João Gomes hoje, neste dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Aqui em Santana do Ipanema, na Zalagoa. Então, meu pessoal, o pessoal que dividimos, o evangelho, todo mundo animado. Aqui que foi até sendo a garganta, cantando suíno. Muito bacana aqui na Barra de João Gomes. O povo alegre, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando o fim dá na terra, no céu vai continuar. Todo mundo animado, os evangelhos, está aqui na Barra de João Gomes, fazendo suas orações, seus cantos. Muito bacana. E aqui você faz tudo. Você passeia, se diverte, faz seus cultos. E é uma beleza aqui na Barra de João Gomes. Muito bacana. Vamos mostrar para o grano fofinho também, para acrescentar e abriantar essa mensagem que os surferos estão deixando aqui na Barra de João Gomes. Muito bacana. Muita animação aqui. Hoje na Barra de 1º de maio de 2024. A turma muito animada aqui. Os evangelhos estão na Barra de João Gomes. Todo mundo animado. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem, faraó. Deus vai te atravessar. E você vai entoar. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Chame logo esse homem para te ajudar. É das horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passar, espera um pouco. Não vai te queimar. Muita animação em alívio hoje, nesse dia 1º de maio. O que é o Senhor que o mar atravessou? E o nome do Senhor, o hino de vitória. O outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, Chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem, faraó. Deus vai te atravessar. E você vai entoar. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Chame logo esse homem para te ajudar. É das horas mais difíceis que ele imagine. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passar, espera um pouco. Não vai te queimar. Se nas águas do passado não vão te afogar. Passa como o escarote o mar atravessou. E o nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado cantou. Muito bem. Estamos esperando mais um vídeo. Tocando o nome da roça aqui na Baixão Gomes. Mostrando a animação dessa turma de evangélico aqui. E os banhistas por ali. Também. Primeiro de maio de 2024. Aqui na barragem. Então fico todos com Deus. E um abraço para todos. Beleza? Estamos aqui na Baixão Gomes. Hoje nesse primeiro de maio. Vamos ver como é que está a barragem. Tem poucos banhistas. Mas a gente está mostrando hoje para vocês. Com o peiro aqui pescando. Primeiro de maio. Dia do trabalhador. Aqui na barragem em João Gomes. Dar uma passada aqui com o drone geral para vocês. E depois vamos mostrar a parte de baixo. Estou construído um restaurante aqui. Um bar. Bastante gente aqui. Nesse trabalhador curtindo. E está uma maravilha hoje. Hoje primeiro de maio. Não choveu. Assim. Choveu pela madrugada. Um pouquinho. Mas durante o dia não choveu. Mas também o sol não está muito quente. Como eu falei. Poucos banhistas aqui na barragem hoje. Mas. Encontrei um. Pouco de gente aqui evangélico. Curtindo aqui a barragem. Faz suas orações. E é muito bom. Aqui a barragem é uma parte de lazer. Para todos os companheiros que querem para cá. Se divertir. Cantar. Dançar. Louvar. É uma benção aqui a barragem. Que é tudo ao ar livre. Estamos dando uma percorrida aqui com o drone. Para todos vocês verem. Essa. Essas lindas imagens do dia 1º de maio. Dia do trabalhador. Já mostrei alguns vídeos. Os companheiros estão bando terra. É arando mato. Arando terra. Arando terra. Limpando mato. E hoje. E agora estou aqui na barragem. Mostrando para vocês. Como eu falei. Tem poucos banhistas. Está aqui uma turma de evangélicos. Cantando seus louvores. Todo mundo animado. Mostrei por baixo já. Uma boa parte. E está uma beleza aqui na barragem de Angome. Nesse 1º de maio de 2024. Muita gente mesmo. E muito bacana. Aqui é a livre. Você fica aqui à vontade. Barragem de Angome. Represional de Bulhões. É a antiga barragem de Angome. Atual. Represional de Bulhões. Muito bacana mesmo. Tem para que se divertir. Curtir. Cantar. Dançar. Aqui tem espaço para tudo. Nesse dia 1º de maio. Não foi diferente. Foi recebida a presença desses evangelhos. Que vieram para cá. Cantar os seus hinos. E aqui ao redor da barragem. É só paisagem bonita. Um verde. Floresta. Muito bacana. E está uma beleza na região sertaneja. Eu não poderia deixar de mostrar. Esse 1º de maio. Para vocês aqui na região sertaneja. Como já mostrei em outros vídeos. E muito bonito. Está o nosso sertão alagoano. Aqui mais precisamente. Santana do Ipanema. Em Alagoas. Barragem muito grande. Barragem de Angome. E está uma beleza. Vimos companheiros. Então. Esperemos mais um vídeo. Para o canal Homem da Roça. Se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de ativar a notificação. Para que recebam todos os nossos conteúdos. E fico todos com Deus. E um abraço para todos. E até o próximo vídeo. Se assim o bom Deus nos permitir. Beleza? E aí E aí E aí